Mas se a economia desacelera, tem um setor no Brasil que comemora crescimento. É o agronegócio que agora vai contar com mais de 236 bilhões de reais para assegurar os bons números, mesmo em meio à pandemia. Os recursos são do Plano Safra e vão apoiar pequenos, médios e grandes produtores. Em São João da Aliança, Goiás, este agricultor cultiva soja, milho, trigo e arroz, entre outros produtos. Em momento de pandemia e crise mundial, ele destaca a importância do Plano Safra. Ele é extremamente estratégico para esse setor que passa, em alguns momentos, por diversas dificuldades de intempéries ou diversas dificuldades de mercado. E nós precisamos justamente disso daí, de um recurso que venha dar liquidez a esse setor tão pujante. O valor destinado ao Plano Safra 2020-2021 é o maior da história. 236 bilhões e 300 milhões de reais. 13 bilhões e meio a mais que em 2019. Dinheiro que vai garantir a continuidade da produção no campo. Nessa pandemia, o campo não parou. E essa região, mais do que garantiu a nossa segurança alimentar, também fez com que a alimentação não cessasse nas cidades. Há recursos para os pequenos, médios e grandes produtores. Os juros são reduzidos e vão de 2,75% a 6%. Os financiamentos podem ser contratados de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. Destacamos as boas previsões para este ano que vem. Um aumento de área plantada e a colheta da safra recorde de grãos. Esta safra, nós estimamos que ela fechará em 250,5 milhões de toneladas. 3,5% superior à safra passada. O seguro rural vai ter à disposição 1 bilhão e 300 milhões de reais. 30% a mais que na safra anterior. O governo estima que o valor vai possibilitar a contratação de quase 300 mil apólices. E a cobertura de 21 milhões de hectares. O seguro protege o agricultor principalmente contra fenômenos climáticos, como seca e enchente. Há quatro anos, Paulo usou recursos do plano safra para comprar este trator. Com o equipamento, sua produção aumentou. Agora, o produtor de Rio Preto da Eva, município a 80 quilômetros de Manaus, pensa em ampliar o maquinário. Há quatro anos atrás, nós compramos um trator, um jirico, para mecanizar a terra. E com isso, nós conseguimos aumentar a nossa produtividade por hectare, porque nós aproveitamos o melhor a nossa área. E o negócio foi tão bom que agora, depois de quatro anos, já estamos pensando em trocar de equipamento. Comprar um trator maior ainda para trabalhar mais, para fazer mais.